Música 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 Prepara, prepara-prepara-prepara Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Pega, pega na minha xereca Essa nessa, essa nova brincadeira Pega, pega na minha xereca Pega, pega na minha xereca E uma noite que tu quis Eu gostei E quero de novo E uma noite que tu quis E quero de novo Essa é a sobrança nova brincadeira Senta na pic prende Vai Senta Cega na minha xereca Сenta Senta Cega na minha xereca Senta Cega na minha xereca Piranha é essa, custa de crocada, não pode ver o Damingo me jogar na cá Passa a mão no peito dela, detect sexo brutal Encontre na pica, menina, encontre na pica, menina Volta na chota, volta a pirota, volta a pirota Aí que eu devo os irmãozinhos, tu vai sentar na boca Toma de ti na cara, vai 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 Toma de ti na cara, toma de ti Estranha aqui, arrasada na cara Então se prepara que agora é sequência de empurrito Toma, 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 toma Fica de quatro e toma Boca de moleque lança Fica de quatro e toma Boca de moleque lança Toma pá Toma 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 E eu de cor que toma O calebra que lança Ah, tá ligado no G.A.L.I.? Com moleque gestão inteligente do YouTube Casca Grossa O calebra que lança Ovinho da Cid 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 Em casa ela é uma santa, na rua ela é putinha Na rua ela é putinha, aqui no martim Trepa pra frente, trepa, trepa pra trás Trepa, trepa de ladinho, trepa de ladinho Trepa pra frente, trepa pra trás Trepa de ladinho, trepa de ladinho Astro do Youtube é o GL Relíquia Já não sabe chefe É nós que sabe trabalhar, ô filha da puta E o pior que eles sabem é o disso Essa é a nova brincadeira E eu tô indo atrás de tudo Essa é a nova brincadeira Pega pera, 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 pera Escorregou a baixa Ai, 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 ai do meu descriminosa, eu vendi o meu peixe pra ela e pro ir tudo que eu queria desde mó tempão e não, eu faço te desistir o homo alandro sempre sabe o que que é por isso eu te chamei pra nós dar esse rolé fica de coca e toma fica de coca e toma fica de coca e toma boca de black e lança fica de coca e toma fica de coca e toma boca de black e lança doida pra te dar larga de ser idiota doida pra te dar larga de ser idiota passou e você nem amou troca e tal sabe o que que? sabe quem era? sabe não? era ele mesmo era o jane relíquia passou direto em cima da concorrência veita que eu quero ver fica de coca e toma fica de coca e toma fica de coca e toma boca de black e lança fica de coca e toma fica de coca e toma boca de black e lança fica de coca e toma o que é? ó o que é? 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 Fica de quarta, fica de quarta, fica de quarta Pica de quarta, pica de quarta Tentar numa sete Putaria ritma da Unilu que tá lançando notoo bairro Nav��도 vai tomando Toma-sequência de fato Toma-sequência de fato Papo-papo, papo Papo-papo, papo Pato-papo Bota tudo lá, tento maltrata Minha xota tira e joga na boca Vai filhada, puta soca Bota tudo lá, tento maltrata Minha xota tira e joga na boca Vai filhada, puta soca Soca, 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 soca Vai filhada, soca, soca, soca Bota, bota, bota tudo em mim Toca lá com bonidade, muito à vontade Vamos no do vão, vamos no do que vai Vá vídeo no meu alvo, não no papo reto Eu tô mal, vadão, eu tô mal, vadão Eu tô no baile do Egito embasando com as beats Isso que é GL Relíquia é o foco da espiranha, porra Muito querido Você joga a sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safateça Agiliza a sua gostosa Você joga a sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safateça Agiliza a sua gostosa Você joga a sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safateça Agiliza a sua gostosa Tô pela comunidade, muito à vontade Vamos no do vão, vamos no do que vai Vá vídeo no meu alvo, não no papo reto Eu tô mal, vadão, eu tô mal, vadão A putaria começa com o dedo e o sotaque Quando vem as bebidas Você joga a sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safateça Agiliza a sua gostosa Você joga a sua rabeta Faz a pose em pina de costas Sacanagem com safateça Agiliza a sua gostosa Caraca Ei! Oh! Piranhão tá na área, hein?